E atenção ao meu lado aqui, Nasi, de volta a Porto Alegre. Toca, no Opinião Amanhã, clássicos do rock brasileiro, da carreira dele. E é o nosso primeiro entrevistado dessa tarde. Nasi, bem-vindo ao Radar. Prazer estar de volta aqui com vocês. Legal, amanhã estou muito feliz de estar pela primeira vez agora nessa nova fase. Nessa nova. Apilhado. Poxa, no bom sentido. Apilhado é bom aqui, né? Sem dúvida. Apilhado é o melhor aqui. A pilha não falta, né? A de Duracell, ISO 2000. Maravilha. Cara, e como é? Saí em carreira solo, depois de anos com uma banda, assim. Tem aquele saborzinho de, sei lá, um friozinho na barriga de começar de novo? Ou foi tranquilo? Só, diga-se, solo, mas bem acompanhado, né? Estou com um quarteto muito legal. E a carreira solo, pra mim, e coisas paralelas, fazem parte deles o início da minha carreira, quase, né? Eu, quando fundei o Ira, logo após, paralelamente, fui cantor dos Voluntários da Pátria, uma banda que fez história no underground paulistano. Gravei, na verdade, o meu primeiro álbum com Voluntários da Pátria. Foi uma onda pós-punk, né? Exatamente. Uma banda que abriu o Ira e depois me chamou pra gravar o seu primeiro disco. Depois, já no início da década de 90, começa um projeto de blues, pra dar vazão à minha grande paixão por esse gênero musical. Gravei três álbuns durante dez anos, participei de vários festivais internacionais, inclusive aqui em Porto Alegre, no Opinião, né? E lancei meu álbum, meu quarto disco mais recente, que não era um disco só de blues, que foi lançado em 2006, chama Onde Os Anjos Não Oso Pisar. Que é um disco onde eu misturo já a tendência blues, mas com elementos de hip-hop, que fizeram minha cabeça como produtor durante um período, na década de 80 e 90. E também com o rock. Hoje, digamos assim, existe um nazi só, o blues, o rock, e é isso que é um ano e meio, praticamente, eu venho aperfeiçoando nesse show que eu trago pela primeira vez aqui em Porto Alegre. E estou muito ansioso pra ter contato público daqui. Legal, tu falou da banda, quem te acompanha nesse show, cara? Legal citar os caras, né? Exatamente, um quarteto, Johnny Boy, que as pessoas talvez conheçam, gravou teclados em discos do Ira, nos meus trabalhos solos também, mas está vindo como baixista. Tem Evaristo Pado na bateria, André Iussef no teclado, e eu trouxe também uma figura lendária do underground paulistão na década de 80, que é o guitarrista Nivaldo Campopiano, para os mais antigos, que era o guitarrista e líder do Muzak, uma banda com aspectos meio góticos e pós-punks também. Também dessa época do Voluntários da Pátria. Exatamente, ele já tem um trabalho de composição comigo, eu compus algumas músicas com o Muzak na época, e no meu trabalho solo mais recente, ele também foi parceiro de algumas faixas. E tu vai apresentar músicas do Ira também, né? Os teus clássicos aí, que são teus também, né? Exatamente. Eu vou fazer um show aí durante uma hora e meia, onde apresento algumas músicas do Ira, como versões de Bebendo Vinho, Por Amor, Tarde Vazia, O Sucesso Último Single que o Ira lançou, que foi Eu Vou Tentar, Núcleo Base também tá no meu show. Fora isso, tem algumas músicas do meu trabalho solo, que são mais pro blues mesmo. Tem algumas versões que eu fiz recentemente, alguns projetos, por exemplo, uma versão blues que eu fiz pra música urbana, num tributo ao Renato Russo. Uma versão que eu fiz pra Sociedade Alternativa, no Baú do Raul. E também versão pra Cazuza, The Clash, Vander Vildner. De Erasmo Carlos a Vander Vildner, a minha versão do rock brasileiro. É uma gama mesmo de blues rock brasileiro. É um show que eu tenho feito com bastante sucesso, minha agenda, aliás, quem quiser ter contato com o meu trabalho, com a minha agenda, eu montei um site bem completo, que é nazioficial, tudo junto com o S, né? .com.br. Nesse site você tem blog, tem agenda de shows, tem contatos, e também tem todos os meus quatro discos solos disponíveis pra download, gratuito. E também um link que eu criei com o YouTube chamado CineNaze. CineNaze, que material tem lá, cara? Todo acervo que eu tinha, algumas coisas estavam até se perdendo em VHS, então tem shows, jam sessions, tem os desenhos animados com o CNMTV agora, tem todos os videoclipes, tem entrevistas, um acervo considerável, que agora, quem quiser conhecer meu trabalho, tem um bom site pra isso. Um bom veículo, né? O YouTube é incrível, né, nazio? Esse tipo de material que de repente estava engavetado lá, como tu falou, se perdendo. E criações, né, eu agora mesmo estava olhando aí na Rádio Cultura, estava procurando uma música minha, e vejo que as pessoas fazem um monte de clipes, né, pessoas até no YouTube, eu na praia, quer dizer, hoje precisa tomar cuidado com o que a gente faz por aí. Vai parar no YouTube. Por enquanto estou entrando bem, é. Legal. Cara, e tem um relacionamento com o pessoal da banda, cara, do Ira, como é que está, cara? Não está, né, nem podia ser. A forma que eles se posicionaram perante a meio litígio com o empresário, eu acho que não foi digno da banda que nós montamos. Uma trajetória que vem de tantos anos. É, um artista que se coloca do lado do capital e não do companheiro, né, ainda mais com tudo que o Ira significa, eu continuo com a minha cabeça erguida e o público, notadamente, não gosto de falar de uma maneira geral, o público, o povo, essas coisas, mas, vocês podem ter certeza que os valores que eu tinha e o tipo de som que eu procurei ajudar a imprimir no Ira, estão todos eles aí na minha vida e no meu palco ainda. Ou o Gaspa, que, o Gaspa chegou até a tocar comigo durante o ano de 2008 inteiro, mas acabou também se dedicando, dando, é, eu preciso de exclusividade no meu trabalho, não dá mais pra, e os músicos todos, apesar de fazendo outras coisas. São caras que estão dispostos a ficar contigo. Pra qualquer situação, né? Agora, eu torço muito pra ele, que eu gosto muito do Gaspa, entendeu? E eu acho que agora, nós tivemos uma história legal, construímos um público fiel e especial, e é hora que cada um siga o seu caminho, porque a vida segue, e eu tô no palco, e muito feliz de estar aqui, esse ano, pelo menos, a primeira vez. A primeira vez. O Ponto Alegre tem um carinho muito especial por ti, né? Pô, graças a Deus, isso é recíproco, né? O início do sucesso do Ira, apesar de sermos paulistanos, o sucesso do Ira, não só do Ira, né? Mas de muitas bandas da minha geração, começaram com sucesso aqui. Eu posso falar sobre... Camisa de Vênus, dá pra citar, várias, muito queridas aqui, né? De todas, porque aqui é um estado muito roqueiro, né? No bom sentido. A juventude, você vê aí, a juventude se identifica com o rock, apesar de vocês terem uma música folclórica, nativa, muito presente, etc. O rock virou uma linguagem, e aqui no Rio Grande do Sul, vocês têm uma maneira especial de fazer. É a maneira das letras, é o som, a gente discurta e fala, pô, isso é rock gaúcho. Na minha opinião, isso daí é um elogio. Que legal, cara. E tu falou de juventude, tem novas bandas que tu tá curtindo? O que é que tu destaca aí dessas novas gerações? Olha, eu não sei se eu tô tão up to date, assim, pra te dizer, assim, quem saiu da garagem agora, mas tem coisas que pra mim ainda são novas, entendeu? Aqui no Rio Grande do Sul, eu gosto muito do Cachorro Grande, né? E em São Paulo, eu gosto muito do Forgotten Boys. No Paraná, especificamente Curitiba, eu gosto muito do Hell's Pública. Podem não ser, são bandas que já têm uma história, não são novas. Mas pra mim, eu acho que são uma geração que sustentam. De alguma forma, aprendeu com, sei lá, seguiu caminhos que tu começou a traçar, né? De repente, 20 anos aí. Fico feliz com isso, né? Tô que eu gosto de, pra mim, se eu tivesse que citar, são essas bandas que eu cito como bandas verdadeiras de rock, né? No Brasil, ainda mais hoje em dia, né? Eu sou ainda de uma época que tinha uma música da Rita ali que falava que roqueiro brasileiro tem que ter cara de bandido, né? Não que você tem que ser levado ao pé da letra, né? Mas hoje em dia, você há de convir comigo, isso é decepcionante, né? Tá bom moço demais o rock, né? Tá bom moço demais. Acho que nem tanto lá, nem tanto cá, né? O rock tem que vir pra estabelecer... Pra quebrar alguns paradigmas, né? Exato, quebrar alguns paradigmas. Tem um pouquinho de conflito com o mundo adulto. Precisa, você tem que vir ao mundo quando jovem. Se você não for arrogante e não questionar o mundo quando você é jovem, quando é que você vai fazer isso? Beleza, cara. Muito bom. Isso aí, depois de Porto Alegre, cara, que... Pra onde tu vai? Segue a turnê aí ou tu volta pra São Paulo? Eu volto um dia pra São Paulo. Eu vou subir um pouquinho ao sul, né? Eu vou tocar em Camboriú, Blumenau e Joinville, né? Depois vai ter uns shows aí pelo resto do país. Mas espero voltar outras vezes aqui, porque esse estado é muito grande, muito bonito e muito ávido de rock. E no que depender é de mim. Eu tô aí, tô na área. Aliás, se puder, né? Dá esse recado. Tem meu site com todos os meus contatos, mas... Meu contato pra shows também é a Código 11 de São Paulo, 2667-6394. 2667-9394, Código de São Paulo, 011. E também o site nazioficial.com.br, nazi com S. É verdade, porque saíram com cartaz aí. Ah, saíram com Z, pô. Aí ruim, né? Sacanagem. Mas tudo bem, já até à toa. Tenho tantos anos de carreira. Tira de letra, né? Ninguém sabe o que foi uma errata isso daí, mas... Espero vocês no Opinião amanhã, partir das 22 horas. Beleza, Opinião, 22 horas. Nazi e sua banda. Nazi, muito obrigado, cara, pela... Muito agradeço. Mais uma vez pela tua presença aqui. Bom show amanhã. Pô, agradeço aí esse programa tradicional, que consegue ser jovem e tradicional ao mesmo tempo. Beleza, o desafio, né? Vamos lá, amanhã eu tô lá. Beleza.